Oi gente, tem uma novidade pra lá de boa na lojinha Júlia Cotrim e vocês já já vão ver porquê. Não é Black Friday ainda, mas tá tudo muito mais barato. Querem saber porquê? Porque agora todos os kits digitais são para uso pessoal. Muito legal, muito legal. Antes, você comprava os kits com licença comercial, por isso eles tinham um acréscimo nos valores. Agora, você vai poder encher sua sacolinha de compras até transbordar e fazer muita coisa linda com os kits digitais. Corre lá na lojinha, o link tá na bio, porque os preços mudaram e estão. Muito bacana. Muito mesmo. Tem que botar minha borboletinha em tudo. Você pode fazer as compras no PagSeguro ou depósito em conta. Vem tomar um cafezinho comigo. Vem, eu tô por lá e posso ajudar você. Um beijo e um bom dia!